Armas, motosserras e voadeiras foram apreendidas durante uma operação do Ibama em municípios do Amazonas. Os detalhes com Tadeu de Souza. Olá Mariana, na tarde de hoje o Ibama fez um balanço da operação Tucandeira, operação que durou dois meses, mês de agosto e setembro, uma operação muito importante que abrangeu os seguintes municípios. Parintins, Urucará, São Sebastião do Atumã, Maués, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e chegou até a região de Garimpo do Rio Abacaxi, que é na zona rural do município de Maués. Só em multa foram aplicados mais de 2 milhões de reais em multas e foram feitas várias apreensões de embarcações, de armamento, enfim, foi uma operação muito exitosa. Agora, no dia de hoje, o Ibama esteve aqui na zona rural de Parintins, preocupado com uma ação que está acontecendo aqui das pessoas, dos próprios produtores rurais. É que eles estão desmatando as encostas da floresta e isso provoca o assoreamento dos lagos, dos rios aqui na nossa região. O chefe do Ibama aqui em Parintins, Messias Cursino, deu mais detalhes em relação a essa situação que vem se registrando aqui no município de Parintins. As pessoas, sem nenhum conhecimento, estão fazendo esse desmatamento para fazer plantio de roça, plantio de capim e com isso vem provocar o assoreamento dos rios, porque vai chegar o inverno, com o inverno essa terra vai cair e vai aterrar os lagos. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Tadeu de Souza, direto de Parintins. E olha, hoje os professores da rede municipal de ensino fizeram uma nova manifestação em frente à prefeitura. Eles reivindicam mais transparência na aplicação das verbas do Fundeb. Mais de 300 pessoas participaram do protesto que começou por volta das 7 da manhã. O trecho da Avenida Brasil em frente à prefeitura foi bloqueado pelos manifestantes. O trânsito na área ficou complicado. Agentes do Manaus Trans foram até o local para orientar os motoristas. A polícia também foi acionada. Os educadores reivindicam mais transparência na aplicação das verbas na educação. Na semana passada, os professores já haviam feito uma manifestação cobrando o pagamento do Fundeb. O pedido foi atendido e 109 milhões de reais foram repassados aos servidores municipais. Segundo os professores da rede municipal, o pagamento de 109 milhões de reais foi referente à sobra do Fundeb de 2016. Agora, eles temem que a prefeitura devolva a verba de 2017 para o governo federal. Este ano, a previsão é de que o Amazonas receba 600 milhões de reais para o Fundeb. A prefeitura de cada município é responsável pelo repasse da verba. 60% desse dinheiro é destinado por lei para o salário dos professores. Os outros 40% são para investimentos gerais na educação, como reforma de escolas, instalação de bebedouros e compra de merenda escolar. Por volta das 9h30 da manhã, os professores reuniram com o vice-prefeito Marcos Rota para buscar uma solução. Amazonino Mendes falou hoje sobre a posse e as prioridades que terá quando assumir o cargo de governador. Ele quer enxugar gastos. Antes mesmo da coletiva começar, o auditório já estava lotado. O governador eleito, Amazonino Mendes, chamou a imprensa para reafirmar que vai entrar na justiça e quer antecipar a data da posse dele marcada para o dia 10 de outubro. Ele também comentou algumas preocupações com o governo. Disse que pretende enxugar gastos e considerou o número de secretarias muito alto. As 68 estanturas vão passar por mudanças. Eu não estou pegando um barco que está no levantamento. Eu estou um barco que está na destruição. Até que a gente está esse barco que está na levantamento. Amazonino Mendes disse que se o governador em exercício, Davi Almeida, não tivesse revogado a lei que aumentou o ICMS, ele faria isso. Também informou que busca manter a competitividade das empresas instaladas na Zona Franca. Já sobre o novo secretariado, Amazonino Mendes não citou nomes, mas disse que a equipe de transição foi composta por técnicos. E nesse mês de setembro, ações de conscientização são feitas por causa do Dia Mundial do Alzheimer. A doença afeta principalmente a memória dos pacientes. E os idosos são as principais vítimas. Dona Ivanilzi tem 76 anos. Uma senhora carinhosa e sorridente. Há três anos ela foi diagnosticada com Alzheimer. No início, a família logo percebeu a mudança no comportamento dela. A mudança de humor repentino. E alternava muito de dia para a manhã, para a noite, de um dia para o outro também. E a questão das atividades em casa, né? Aquilo que ela costumava fazer, que era costume dela fazer, como dona de casa hoje, que é aposentada, já não estava sendo feito de forma como antes. Eles tiveram que adaptar algumas coisas em casa. Como colocar essas etiquetas nos armários, para que ela pudesse identificar o lugar certo de cada objeto. O Alzheimer causa esquecimento. Por isso, o cuidado é redobrado, principalmente com os remédios. E às vezes, ela quer tomar o remédio duas vezes, porque ela pensa que não tomou. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Alzheimer é a forma mais comum de demência, responsável por 70% dos casos, que atingem quase 50 milhões de pessoas no mundo. Os principais sintomas da doença são perda de memória, ansiedade, agitação e dificuldade em realizar atividades do dia a dia, como alimentar-se e tomar banho. Ela vai desnerando devagarinho os neurônios, vai diminuindo as sinapses, quer dizer, a comunicação entre um neurônio e outro neurônio, para que se faça, por exemplo, ela olha para você, sabe quem você é, mas não sabe nominar você. O acompanhamento familiar é um dos principais tratamentos para o Alzheimer. E aqui na casa da dona Ivanilze, cuidar dela é uma prioridade. E isso tem contribuído para que a doença não evolua tão rápido. E mesmo esquecendo algumas coisas, ela reconhece todo o cuidado da família. Sempre atentos ao que eu estou fazendo e me dando também atividade, conversa. Às vezes eles pedem alguma coisa e eu não faço logo, eu esqueço, né? Já fez, eu ainda não. Para exercitar a mente, dona Ivanilze pinta, faz desenhos e atividades que estimulam a memória. E é a atenção, a paciência, o cuidado, o carinho, sobretudo, né? A gente sabe que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento que é a principal tratamento é essa questão do cuidado com ela, de estar perto, de estar junto, a família ao redor dela. Não há cura para o Alzheimer e a doença tem várias fases. Na mais crítica, o paciente acaba nem reconhecendo mais os familiares e amigos. E os sintomas pioram com o passar dos anos. E a segunda fase, chama fase de incontinência urinária, prostração, dificuldade na alimentação, quer dizer, esse velhinho já está com mais de 10 anos de evolução. A dona Ivanilze, por exemplo, está na fase inicial da doença, mas ainda tem algo que ela lembra muito bem de fazer, não é, seu Raimundo? Quando eu desço, tem um barzinho aqui embaixo, ela vai para a janela, porque ela acha que eu tenho uma namorada aí embaixo. Imagino vocês... Isso ela não esquece. Isso aí não, ela não esquece, ela vai para a janela. É, ela pode até esquecer de algumas coisas, mas lá no fundo, tem a certeza de que o amor da família nunca vai acabar. Oh, beijo, gostei. No próximo bloco tem esporte. As meninas do Iranduba são apresentadas para o Campeonato Amazonense de Futebol, que começa amanhã. E você vai conhecer a história do único amazonense a representar o Brasil em uma ultramaratona na África do Sul. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho